Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, permitam-me que em nome do Sobral e dos Sobralenses, saúde V. Exª nesta celebração, tanto da Associação de Bombeiros de Sobral de Montagraço e que na sua pessoa saúde toda a mesa e demais convidados que nos deram o gosto de estar presente nesta comemoração dos 100 anos dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. Sr. Ministro, aceite a saudação especial do Sobral e dos Sobralenses, dado que já é a segunda vez que nos visita, quando em momentos diferentes convidamos outros, naturalmente, membros do Governo e não tiveram essa disponibilidade, por isso aqui quero testemunhar o meu apreço e a saudação do Sobral e dos Sobralenses para consigo. Permita-me igualmente que nas intervenções anteriores subscreva os cumprimentos apresentados a todos os membros da mesa e a todos os convidados da nossa iniciativa tanto de hoje. Celebramos hoje 100 anos de atividade ininterrupta da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço. 100 anos na proteção das gentes e do património natural e construído do Conselho de Sobral de Montagraço. 100 anos recheados de registros gloriosos e de extraordinário valor para toda a comunidade sobralense e conselhos vizinhos. 100 anos que constituem a memória viva de uma intervenção sempre disponível e de permanente entrega à causa pública que os Bombeiros Voluntários do Sobral de Montagraço sempre souberam assegurar na missão do serviço comunitário que assumem sem hesitações e desempenham ao mais alto nível. As palavras do meu querido amigo Jaime Soares, que aqui teve a oportunidade de entrevir há momentos, são bem claras. É um homem experiente nesta matéria, portanto, daquilo que são os bombeiros portugueses. E ficou aqui bem claro de que, de facto, a mais-valia que o país tem que são os seus bombeiros. E, neste caso, a mais-valia que o Conselho de Sobral tem são os seus bombeiros e as suas bombeiras. Parabéns! A atividade e intervenção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sobral de Montagraço, junto da comunidade, das centenas de homens e mulheres que passaram pelas fileiras da corporação ao longo destes 100 anos, constituíram, sem dúvida, um extraordinário exemplo de abnegação e de entrega desinteressada ao bem comum. É um exemplo que, de forma irrepreensível e profundamente louvável, os atuais voluntários e voluntárias desta benemérita associação se honram de preservar intacto, prosseguindo o valoroso caminho iniciado, construído e consolidado ao longo deste século de vida, bem-ajam e muitas felicidades. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Sobral de Montagraço é indiscutivelmente a nossa mais prestigiada instituição, por onde passaram de várias gerações de sobralenses, não só alguns dos nossos mais notáveis conterrâneos, mas, nomeadamente, muitos dos nossos concidadãos mais humildes, que a serviram com o mesmo empenho e a mesma dedicação, fazendo desta casa uma escola de vida e de bem-fazer ao próximo. Mais uma vez, o nosso muito, muito obrigado. Há já a longa vida desta nossa Associação, que se confunde com a história do Sobral de Montagraço, pautou-se tal como a vida das pessoas por momentos bons e outros mais difíceis, mas sempre desempenhou perfeitamente as funções para que foi criada e que esteve no espírito dos seus ilustres fundadores, esta data que hoje assinalamos é seguramente um ponto muito alto da sua existência. Entre o município de Sobral de Montagraço, que aqui represento, e a nossa Associação de Bombeiros, houve desde sempre uma perfeita comunhão de esforços na defesa de bens e pessoas do nosso Conselho, tendo o município de forma necessariamente muito próxima e empenhada, procurado sempre e sem qualquer hesitação, e no quadro daquilo que são as suas competências e responsabilidades, assegurar condições de operacionalidade e de trabalho adequadas e de qualidade superior a todos estes voluntários que não arregateiam esforços para atingirem com sucesso os seus objetivos, ou seja, a prestação de todo o auxílio às populações em qualquer situação de emergência no cumprimento da sua máxima divisa vida por vida. Muitas vezes, ao longo da sua existência, os nossos bombeiros voluntários foram chamados a participar em operações de grande complexidade, quer na área do nosso Conselho, quer em diversas regiões ao longo do país, onde sempre deram provas de grande coragem e abnegação, elevando muito alto o prestígio dos bombeiros de Sobral de Montagraço. Parabéns! Parabéns às suas famílias, que nestes momentos que acabei de citar, muitas vezes estavam com o coração tanto em abanos. Parabéns, naturalmente, que quando saía daqui e ia para os grandes fogos da Zona Centro, era naturalmente uma preocupação, era ver as famílias aqui junto da Associação de Bombeiros a passarem aqui a noite e a saberem o que dali vinha. Vieram coisas boas, vieram dificuldades, vieram experiências, mas vieram a grande valorização que os nossos bombeiros têm hoje. Parabéns, Sr. Comandante, e na sua pessoa. Parabéns a todos os bombeiros por este trabalho continuado. Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, participei em cerca de um terço da vida desta nossa respeitada instituição. Acompanhado por diversas equipas de autarcas eleitos, respondemos sempre presente. Sempre que o nosso apoio se impunha, fizemo-lo na observância do nosso dever, sem nada pedir em troca que não fosse exclusivamente a segurança e o apoio às famílias e à população do nosso Conselho, que vocês tão bem sabem fazer. Lembramos as campanhas para a aquisição de novos equipamentos, em que se viveram momentos de grande entusiasmo, sempre que se tratou de dotar os bombeiros de novas viaturas ou outro material, pelo trabalho desenvolvido por todos os colaboradores e pela generosidade das nossas populações. Em todas estas ações, o Município esteve presente com o seu apoio financeiro. Outra coisa não estaria de esperar. Foi assim, numa conjugação de esforços, que se conseguiu, nos últimos tempos, talvez o ponto mais alto da existência da nossa Associação. Seguramente uma grande vitória, ou seja, a construção e inauguração do moderno e funcional quartel, onde se tornou mais eficaz e mais fácil a prestação dos serviços que os nossos bombeiros prestam às populações do Conselho. Quero aqui abrir um parênteses para saudar também os técnicos que ali estão sentados e que foram responsáveis desta obra. Parabéns! Enquanto Presidente da Câmara Municipal Federal de Montagraça, porventura o meu último ato oficial nesta qualidade, junto dos nossos bombeiros voluntários, quero neste singelo depoimento, sobre o tão importante momento desta Associação, sublinhar e relevar ao mais alto nível o imenso reconhecimento e agradecimento devido pelo Município à disponibilidade sempre demonstrada e colocada ao serviço da comunidade pelos homens e mulheres que dão corpo a esta nobre instituição. Certo de que nesse reconhecimento e nesse agradecimento se reconhecem com fidelidade e, na sua máxima extensão, todos os sobralenses. Às vossas famílias também o nosso sincero obrigado e uma palavra amiga continuem sempre a apoiar os nossos e vossos bombeiros. A proximidade e a estreita colaboração entre as autarquias e a Associação dos Bombeiros, que, como afirmamos, tem sido uma constante e impõe-se cada vez mais num futuro que se avizinha cheio de incertezas, exigindo que este tipo de cooperação se reforce. Pois são estas instituições as primeiras a responder nos momentos da aflição das populações. Termino deixando, uma vez mais, um sincero agradecimento a todo o pessoal que serve à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sobral de Montagraço, diretores, bombeiros, funcionários, funcionárias, outros colaboradores, com a certeza de que as nossas autarquias contam convosco, como sempre contaram, tal como os bombeiros podem continuar a contar com as nossas autarquias, como sempre contaram. Um igual abraço, amigo, a todos que nos deixam a honra de estar connosco, nos deram a honra de estar connosco neste dia. Um muito obrigado a todos e um renovado obrigado, senhor ministro, deixe-me de não me cansar, porque, conforme disse, momento desouve em que convidámos membros da Administração Central e não estavam disponíveis. Vossa Excelência, é a segunda vez que está connosco, por duas boas razões. Veio a inauguração do novo quartel da GNR e hoje, naturalmente, a inauguração de todo este trabalho, tanto que os bombeiros têm feito, que são 100 anos. É uma belíssima inauguração, com a presença do senhor ministro, naturalmente. Deixar, mais uma vez, em nome dos sobralenses, muitos parabéns, felicidades e, naturalmente, pouco trabalho para os bombeiros, mas muita, muita saúde e muitas felicidades. A todos, um muito obrigado. Viva o Sobral! Viva os sobralenses! Viva os nossos bombeiros! Aplausos! 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 Aplausos!